Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana, vamos já arrancar com isto sem tempo a perder porque isto é uma mídia jovem e deve estar cheio de coisas para fazer. Uma página de Instagram que despreites todos os dias. Ah, não sei. A tua, pelo menos? Ou nem isso? Sim, eventualmente por trabalho, a menos que esteja de férias, acabo de ir lá todos os dias. Não tenho, acho mesmo que não tenho uma coisa que eu vá ver todos os dias. E assim um tema ou alguma coisa, viagens, por exemplo, há quem... Então, eu tenho a minha página de textos, que é o Kindly Julia, que é uma página à parte da minha. E muitas vezes eu vou... Espera aí, mas eu achei que isso era um site, era um blog. Não, é uma página de Instagram. Ah, já vou seguir. E vou, ou seja, não tenho nenhuma página que eu vá ver todos os dias, mas todos os dias vou à minha página ver especificamente as páginas que eu sigo de textos, poesia, arte... Estás a ver como há sempre alguma coisa. Mas há uma pesquisa diária... Um algoritmo, um algoritmo específico. Um cheiro da tua infância. Hum, que engraçado. Eu acho que... Isso vai ser um trocadilho divertido. Mas assim, o cheiro a palha no verão, porque eu cresci numa quinta e há muitos fartos de palha, e é um cheiro muito característico. E havia muitos fartos de palha montados e nós muitas vezes íamos brincar para o meio dos fartos de palha, o que muitas vezes até nos trazia carraças e coisas. Era uma chatice, mas é um cheiro que, olha, foi a primeira coisa que me lembrei, portanto é porque me é característico. Já vamos falar sobre essa tua vida no meio do campo. Ok. Porque eu gosto muito de saber essas coisas. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, parar, chorar, sei lá, resolver a vida, tomar um novo rumo, sei lá. Essas coisas importantes ou... Maioritariamente para perto do mar. Como tenho a sorte de viver em Cascais e ter mar à porta de casa, gosto sempre de ir assim para uma praia que tenha rochas, sentar-me assim nas rochas e respirar o mar, ouvir o mar. E ainda vais ou já vais com medo de que as pessoas peçam autógrafos pelo pardão? Não, porque eu vou para a rocha mais longe nunca e se me quiserem abordar vão ter muito trabalho. Exato. Já torna-se a coisa mais difícil. E se me virem a chorar numa rocha até assim meio expiracional? Agora hoje em dia já não há tantos paparadas para não, como antigamente. Um dia para onde não querias voltar? Pergunta interessante e difícil. Não sei, eu acho que todos os dias na nossa vida são aprendizagens e por muito que não queiramos voltar, trazem-nos qualquer coisa de importante. Eu felizmente sou nova, ainda não passei por uma grande desgraça na minha vida, nunca perdi ninguém muito próximo, portanto não sei se tem assim uma referência de um dia concreto ao qual não voltaria. Claro que já tive fases menos boas, mas hoje em dia consigo olhar para elas com carinho e pronto, como uma aprendizagem. Como uma aprendizagem. Palavra preferida. Ah, preferida. Eu não pensei preferida, mas pensei uma palavra que está presente agora na minha vida recentemente. Arriscar. Que giro. E é o que estás agora, não é? É o que tem sido o meu mote de não me levar tanto a sério, não ter medo de falhar, de ser ridícula, de arriscar. Porque eu acho que é... E o julgamento que vocês estão muito sujeitos, não é? Sim. É difícil. Principalmente assim quando se é mais novo. Sim, e também quando és mais novo é mais a idade de arriscar. Claro, e mais a fazer. Se é para falhar é agora. A idade de fazer figuras parvas. Se é para as coisas correrem mal é agora. Mas em tudo, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, arriscar, não ter medo de experimentar coisas novas e de viver, porque no fundo é para isso que nós estamos aqui, não é? Para ter experiências e para correr mal. E tens feito muita coisa ultimamente. Sim, tenho feito muita coisa. Acho que o Valtudo também foi uma das coisas que me fez acreditar tanto nesta palavra, no arriscar, porque aquilo ali não há filtros, não é? Nós contamos num programa em direto, principalmente neste registro, que é uma brincadeira constante e claro que é trabalho, mas nós divertimos-nos muito. E depois é em grupo, tem aquele fenómeno do grupo também. É em grupo, criamos todo aquele espírito de família quase, é aos domingos à noite, nós jantamos antes, é quase estar a jantar com a família. Sim. Aquilo sou muito eu, mas eu acho que eu tinha, se calhar, uma armadura enquanto figura pública. Aquilo que eu passava era uma coisa mais contida, mais séria, porque a certa altura tu cresces neste meio e não estás um bocadinho... Eu estava, pelo menos, um bocadinho a aprender como mostrar, qual era a melhor maneira, como é que eu também acabava por estar protegida, porque sinto que também às vezes não podemos dar demasiado nós, nem precisamos de... Sim, é aquele equilíbrio, não é? Encontrar o equilíbrio é perfeito. Onde é que é aquele equilíbrio? E se calhar eu achava que esse equilíbrio estava numa coisa mais reservada e em não dar tanto de mim e que assim acabaria por estar sempre mais protegida e segura. E percebi que não, que eu posso mostrar este meu lado mais divertido e mais leve e ser genuína e ser brincalhona e que as pessoas gostam disso, porque recebi um carinho enorme, sim, uma demonstração de amor do público avassaladora. Depois já vamos chegar a esse processo, que eu quero saber como é que se chega a essa... como é que se pensa nisso, como é que se... Tem 24 anos, nasceu, se tiver alguma coisa errada já sabes, nasceu em Castanheira do Ribatejo. Nasci em Lisboa, mas sou registada em Castanheira do Ribatejo. Já vamos lá. E é atriz. Em miúda fazia filmes com o telemóvel do pai, são as coisas que eu fui descobrindo na internet, fez várias novelas, filmes e estreou-se na apresentação com selfie, um programa sobre famosos. É um dos grandes nomes da representação em Portugal, é linda e está na caravana. Abram as portas para a maravilhosa Júlia Palha. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Isto foi tipo um resumo de um resumo de um resumo, mas pronto. Agora estamos aqui para voltar a Castanheira do Ribatejo, então nascesse em Lisboa. Eu nasci em Lisboa, mas o meu pai vive em Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo, e portanto eu sou registada aí. E foi onde eu cresci até aos meus 15 anos. E vieste cá só nascer, mas já viviam lá? Ou não? Não, ainda viviam em Lisboa. O meu pai tem uma quinta em Vila Franca de Xira e foi por isso que me quis registar lá. E depois quando eu tinha 3 anos fomos viver para lá. Sim. Como é que foi viver lá? Que memórias é que tens desse tempo? Olha, eu acho que foi... É um privilégio poderes crescer ainda por cima tão perto do centro, ou seja, com todas as vantagens e vida que há de quem vive numa cidade, porque Vila Franca é 20 minutos de Lisboa, é um privilégio. E quem me dera que todas as crianças pudessem ter essa sorte de chegares a casa e teres um sítio onde brincar seguro, com natureza, com animais. E tenho consciência que tive uma sorte gigante de chegar a casa ainda por cima. É uma quinta onde vivem também os irmãos do meu pai e os meus primos. Portanto, eu chegava com os meus irmãos e tínhamos sempre amigos, que são os nossos primos, para brincar. Tínhamos os cães, tínhamos os cavalos, tínhamos as piscinas e não posso dizer outra coisa senão que sou uma surtuda e que acho que isso definiu muito do meu caráter hoje em dia. E eu revejo isso em muitas coisas. Eu sou muito sonhadora e ambiciosa e eu quero muito e quero chegar muito longe. E também sou muito cidadina hoje em dia. Adoro cidade, adoro pessoas, adoro agitação, adoro poder descer e ir beber um café à porta de casa. Isso também faz parte da idade, não é? Sim, claro. Estou numa idade em que... Quando tiveres filhos, se calhar, vais querer... Vou estabilizar um bocadinho. Digo eu. Sim, ou não. Exato. Cada pessoa é como é. Também tem amigos que adoram cidade e são mais velhos. Mas, por muito que eu gosto da luz e da confusão e do som e do movimento, eu dou por mim a perceber que o que verdadeiramente me apaixona e me traz paz e me traz calma são essas coisas mais simples. É o fazer um piquenique à sombra de uma árvore. É o mar, no caso, que eu não cresci junto ao mar, mas é também a natureza. E acho que isso me traz um equilíbrio e um balanço que eu gosto muito de ter. que é eu estar bem em qualquer ambiente, eu identificar-me com qualquer ambiente, estar confortável. E tu ires, se calhar, buscar aqueles momentos de campo, mesmo no meio do caos de tal da confusão, não é? Isso é giro. E és a mais velha? Sou a mais velha. Como é que foi? Como é que foi, tipo, de repente, teres irmãos, não é? Sim. E têm muita distância? Não, somos... Quer dizer, os meus dois irmãos, que são do meu pai e da minha mãe, somos super seguidos. O meu irmão tem nem dois anos de diferença e a minha irmã nem dois anos de diferença dele. Sim. E depois há o Simão, que é do segundo casamento do meu pai, que tem menos de 10 anos do que eu. Aí já faz uma grande diferença. Só que agora, que ele já começa a ficar mais velho e já pode fazer os programas connosco, já está muito mais enturmado e já não se sente tanta essa diferença que, se calhar, há uns anos se sentia. Mas foi muito bom. Eu sempre fui... Sempre recebi muito bem os meus irmãos. Aliás, do que me contam, eu não me lembro assim... Lembro-me de muitas coisas, mas eu sempre... Até fui a irmã mandona. Tipo, eu gosto de os ter sob controle. Eles tinham que vir comigo para todo o lado. Tomar conta. Fazer as brincadeiras que eu queria. Fazer os filmes com o telemóvel do pai que eu mandava. Já estavam cansados e queriam ir lanchar e iam ter que aguentar mais uma hora, porque o filme ainda não estava acabado. E os meus irmãos hoje em dia são a minha vida. Eu faço questão de lhes dizer praticamente diariamente que eles são a minha vida, que são os meus melhores amigos, que faço o que for preciso por eles e adoro passar tempo com eles. Eles são meus irmãos e são meus amigos. Eu definitivamente tiro muito tempo da minha vida, muito mais do que para os meus amigos, para estar com os meus irmãos. Eu passo a vida a... Organizem as vossas vidas porque amanhã vamos ao oceanário. Organizem as vossas vidas. Porque sexta-feira, tipo sexta-feira à noite, eu quero ir juntar com os meus irmãos e com os meus primos também, alguns que me são mais próximos. Portanto... No caos da tua vida é que os mandas organizar a vida deles. Sim, sim, porque principalmente o meu irmão, Simão, de 13 anos, acha que tem sempre uma vida muito ocupada e manda mensagens a dizer que eu tenho que me decidir porque ele tem coisas para fazer. Mas... É muito bom. Mas sim. E aí depois tinhas essa vivência de família grande com primos e não sei o que que isso é. É uma benção. Sim, sim, também. Chegavam todos da escola, andavam todos na mesma escola e não sei o que e chegavam todos e... Por acaso, na mesma escola não, andávamos, cada um estava no seu canto, uns em Lisboa, nós em Alverca, uns em Vila Franca, mas... Mas sim, ao fim do dia havia sempre muito isso. Nós até... Uma prima minha, que é a Kika, que hoje em dia é professora, ela até tinha uma coisa que era o Clube dos Pioneses e era um ATL e ela claramente já tinha a vocação. Ora, era mais velha, organizávamos, sentávamos e era. Hoje é dia de... Fazíamos o lanche, fazíamos sempre bolo de iogurte, íamos apanhar limões e fazíamos limonada. Isso é uma vida incrível. Vamos escrever o sumário, punha-nos a ter aulas, depois hoje é dia de jogo, tipo todos os dias tínhamos jogos e atividades diferentes. Organizado por ela. Eu não consigo, eu estou a contar e estou-me a começar a rir, porque eu não consigo, não consigo descrever o privilégio que isto é, e eu tenho consciência disso, sou tão sortuda de ter podido crescer assim, porque foi mesmo uma infância muito feliz e que eu acho que ditou muito daquilo que eu sou hoje em dia, eu acho que é por isso que eu sou tão leve, tão sonhadora, tão bem, eu acho. Exato. Quando fazias os filmes no telemóvel do teu pai, já se percebia ali algum talento, tu já sabias alguma coisa ou era só uma brinca? Eu nunca parei para pensar sobre isso, eu fazia porque... Aliás, eu hoje em dia ainda digo que se calhar gostava de realizar um dia, e acho que aí de um dia gostava de escrever e realizar um filme, uma série, o que conseguir, mas pronto, pelos vistos era de facto um mundo que já me fascinava e foi aqueles primeiros telefones que tu podias gravar e pôr pausa e depois continuar noutro sítio, noutra situação, e eu quando percebi aquela logística, como é que aquilo funcionava e o mundo novo, que aquilo era o que eu pedia ou não fazer, e depois fazia os filmes, montava-os no computador e sentava a família inteira e vamos ver, vamos ver o meu projeto. E punha músicas e fazia aqueles fade-outs e os fade-ins e as passagens, portanto, estava... Estavas com isso. Estavas já na área. Estava lançado os dados. Sim. Mas fizeste a boa escola normal? Sim. E depois como é que apareceu a representação? De onde é que isso aconteceu? A representação surgiu, eu já fazia alguns trabalhos em moda, em televisão. A tua mãe também sempre teve um bocado ligada a revistas e... Sim, só em que... Ao meio, vá. Eu não tenho... Sim, a minha mãe sempre foi do meio, eu sempre estive familiarizada com o meio. Porque eu trabalhava no Caras Notícias, eu acabo de dizer, no Caras, fazia reportagens e muitas vezes encontrava a tua mãe... Exato, que estava na Lux. Na Lux, exato, e que depois também foi para a Lux Lumen e teve... Sim, sim, sim. Não é? Sim, apesar de eu estar muito familiarizada com o meio e com a minha mãe e de ir a alguns eventos e essas coisas desde pequena, no que diz respeito à representação, acho que a minha mãe não teve absolutamente... Não acho, tenho a certeza, não teve absolutamente nada a ver com isso, nem nunca me falou no assunto. Eu é que um dia vi um casting para uma personagem pequena num filme no Facebook, já nem me lembro bem, eu acho que foi uma coisa do género. E falei com a minha mãe, a minha mãe disse, queres ir? Vai, não perdes nada, ainda por cima as gravações eram no verão, eu não ia ter que faltar às aulas. E eu fui. E depois fiz o casting e de repente chamaram-me para outro e depois para outro e eu não estava a perceber, porque eu achei que era uma personagem mais pequena e de repente já estava no sétimo casting e eu não faz sentido. A passar espaço, não é? Será que tem que ser assim tão boa para dizer três falas? E de repente o realizador, João Nicolau, de John Prome, no primeiro filme, disse-me queremos que tu fiques a protagonista. E eu, não estava. Aí é que não estavas-me à espera. E eu, mas calma, é para gravar quando? Ele, ah, os ensaios começam agora em maio, depois gravamos de junho até setembro. E eu, ah, não vai dar, não vai dar que eu tenho que ir para Vila Moura com os meus amigos, estou de férias, estudei o ano inteiro. Ah, mais importante do que isso. Agora estou de férias, não vou trabalhar o verão inteiro. E acho que ele ficou em pânico e fui tipo, eu, à minha mãe, tipo, não, nós fizemos o casting todo em função dela, às amigas, os amigos, tem que ser ela. E a minha mãe convenceu-me numa de, experimenta o que é que é trabalhar, tipo, experimenta o que é que é teres o teu próprio dinheiro, se te vais saber bem ou não para as tuas coisas, se te divertes. E eu experimentei e apaixonei-me. E foi aí que começou. E depois acho que, como também Portugal é pequenino e é um nicho pequeno, principalmente começando em cinema, as portas muito rapidamente se abrem, porque as pessoas veem o teu trabalho e, no caso, acho que gostaram, porque rapidamente me surgiu muito trabalho e desde aí que não, felizmente, não tenho que parar. E tu, não tinhas formação, não é? Não tinhas. Entraste ali completamente de paraquedas. Como é que é essa sensação? Como é que tu ias... Há de ser diferente para várias pessoas, mas não acredito que não dê nervos a todas. Sim, sim. E assim, alguma insegurança. Olha, eu acho que tive muita sorte porque comecei em cinema, que é uma coisa onde tens mais tempo, sempre. Tive muitos ensaios, o tempo de gravação é outro, as cenas repetem-se mais vezes. E, no fundo, é uma escola só por si, cada cena, não é? É uma escola só por si e, juntando isso, o ter mais tempo a eu ser muito nova e não ter formação e não perceber o que estava ali a fazer, com bastantes indicações também do João Nicolau, do realizador, foi uma descoberta diária à cena e se eu comecei a não perceber bem o que estava a fazer e a sentir que isto não foi muito bom, de repente já dava por mim, ao fim de alguns dias, a dizer, eu quero repetir, eu consigo fazer melhor. E era muito à base das indicações. Eu fazia as coisas como me eram naturais e acho que foi isso que ele me disse sempre desde o início, gostou muito em mim, ele dizia que eu era bastante natural e que tudo me saía bastante verdadeiro e, de repente, ia descobrindo o que é que me era natural e ia adaptando às indicações dele, de faz mais assim. E, hoje em dia, em qualquer projeto, nós temos direção de atores que nos dizem, olha, isto vai resultar melhor neste registro, experimenta. E depois, às vezes, se calhar, experimentas e voltas ao teu registro inicial, mas representar como em qualquer arte é arriscar, é descobrir, é experimentar. O que está certo para ti, o que está certo para o realizador ou o que está certo para o diretor de atores, às vezes vão ser coisas diferentes. O realizador vai ter uma ideia, o diretor de atores vai ter outra e tu vais ter outra. E, de repente, às vezes tu foste por um caminho enquanto ator que o realizador diz, olha, eu não tinha pensado assim, mas gostei muito mais, boa. Ou, outras vezes, vai-te dizer, não era nada disto que nós precisávamos para a cena, tenta por aqui. E tu tentas e resulta. E esta coisa também de falarmos muito em escola, que eu acho que é importantíssimo, claro, mas também deve ser muito engraçado ver esse diamante em bruto, que as coisas lhe saem naturalmente. É assim, não? Eu, durante muito tempo, fui muito, e acho que faz parte, principalmente não tendo a formação, não é? Acabas-te por te pôr um bocado em xeque. Eu, durante alguns projetos, os primeiros, punha muito em questão o meu trabalho e pensava, será que eu tenho talento para isto? Será que eu estou bem aqui? E isso até me deixava um bocadinho ansiosa e triste e pensava, será que eu pertenço aqui? Será que eu não estou a tirar lugar a pessoas que merecem mais isto do que eu? E depois eu cheguei a uma conclusão, que é, tudo o que seja arte, representação, música, dança, desenho, o que for, o objetivo da arte é fazer as outras pessoas sentir, fazer-te sentir, mas fazer, acima de tudo, o público que vai ver a tua arte sentir. E, portanto, se até agora, foi o exercício que eu me ensinei a fazer, se até agora me têm chamado e eu estou a começar a receber feedback do público e as pessoas gostam do que eu faço, mesmo que eu não seja a melhor, mesmo que haja muita gente que não goste do meu trabalho, que há, de certeza, e ainda bem, não é? Não queremos agradar a todos. Se há estas pessoas que gostam, faz sentido eu continuar a fazê-lo, porque eu estou a fazer alguém gostar de ver uma coisa, de ver um filme, de ver uma série, de ver uma novela. Portanto, é uma guerra perdida tu quereres agradar toda a gente e tu achares que vais ser perfeito no que tu fazes. Em qualquer área. É, em qualquer área. Vão sempre haver pessoas que não gostam do que tu fazes e está tudo certo. Enquanto houverem... Uma coisa é, ninguém gosta do meu trabalho e porquê é que esta medida continua a trabalhar agora? Eu recebo tanto amor e tanto feedback e pessoas a dizer que gostaram do que eu fiz que depois disso acontecer vou continuar. Mas passaste por isso tudo na fase mais, não é? Difícil da vida, não é? Confusa, ou pelo menos mais intensa, não é? Tudo é vivido com intenção. O corpo mudo, tinhas 20 anos. Eu quando comecei... Começaste, tinhas 15. 15 anos. Quando, nas novelas... Aos 16. Aos 16. Ah, foi logo a seguir. Foi. Ah, então li uma coisa mal, mas pronto. Mas nessa altura, realmente, tudo está a mudar em nós. O corpo muda, não é? A nossa maneira de pensar. Será um tempo de descoberta gigante em que de repente, em paralelo, estás aí completamente exposta. Pois, porque de repente não estás só a ser descoberto por ti próprio, estás a ser descoberto por toda uma... Verdade. Toda uma plateia, não é? E isso já é difícil. Tu passares à adolescência e descobrires-te e perceberes o que é que queres ou não queres, imagina o que é que é. Passares essa adolescência e o mundo inteiro estar com os olhos postos no que é que tu queres ou não queres, no que é que tu és ou não és, no que é que tu estás ou não a fazer. É um trabalho difícil, que eu acho que, por felizmente ter uma rede familiar muito estruturada e pessoas que gostam muito de mim, amigos, e ter sempre tido um grande apoio, acho que consegui ultrapassar bastante bem. Mas sei reconhecer que não é fácil cresceres mulher neste meio onde, se calhar, por mais evoluídos e a caminhar no sentido certo que eu sei que estamos, as mulheres vão ser sempre mais comentadas, o corpo, a roupa, o que vestiu, o que usou de maquilhagem ou não usou. Não é fácil tu cresceres a ser avaliado desta maneira. Porque nós já somos tão autocríticos e já nos avaliamos tanto que, de repente, estás a ser avaliado por outros milhares de pessoas é um peso difícil de gerir. Mas já lidei pior, hoje em dia lido muito bem, acho que é um processo, uma aprendizagem. E sendo, sendo assim uma miúda gira como tu, Gostos são gostos. Está bem, mas sabes, não é? E devem dizer muitas vezes, também ainda há essa dualidade, não é? De, ok, sou bonita, mas também tenho talento, ou estou aqui, as notícias que mais comentam é o meu peito, como te aconteceu, não é? Sim, sim, sim. Isso deve ser uma frustração enorme, às vezes até alguma revolta, de estás a querer, tipo, falem do meu trabalho e está tudo a falar de outras coisas. E as notícias que mais saem é sobre outros temas que não estão importantes. Sabes que eu antes prendia-me muito a isso e achava, de facto, as pessoas, ou seja, estão a pôr em causa o meu talento por outras questões, estás a falar da beleza, mas eu tinha tantas outras, não é? Como, por exemplo? Não sei, há sempre, tu vais sempre pôr-te em questão, principalmente se és jovem, vais sempre achar que há coisas que te estão a fazer estar onde estás que não o teu verdadeiro valor. Vais sempre pôr-te em questão. Hoje em dia, eu comecei a perceber, a vida tem-me ensinado que as pessoas vão só não estar muito felizes com a felicidade dos outros. é uma pena e nem toda a gente é assim, infelizmente, mas infelizmente o ser humano tem muita inveja e tem muito... Eu nem quero ver as coisas com maldade e não quero acreditar que as pessoas são invejosas. Eu acredito que as pessoas às vezes... Às vezes as pessoas podiam esforçar-se um bocadinho mais e lutar um bocadinho mais por cuidar de si e estarem melhores nas suas vidas e nas suas cabeças porque às vezes há coisas na tua vida que tu não podes mudar mas se tu fizeres o exercício mental de querer estar bem e de querer ser feliz tu podes começar a ver a vida com outros olhos. Pelo menos não ir lá escrever uma coisa negativa já há um passo. Exato. Eu acho só que as pessoas vão sempre tentar arranjar defeito em algum lado. Não é por ser uma miúda gira ou por isto ou por aquilo. As pessoas vão... Ou nova ou coisa. Quando tu estás a ser bem-sucedida as pessoas vão arranjar um ponto para criticar. O que é que mais te magoou desde que começaste até agora o que é que te foram ali à ferida? Não te lembras, ótimo. Não tiveste... Nunca... Não. Nunca se referi. Ai que bom. Sim. Quer dizer... Não sei. Eu acho que eu... Eu acho que tenho conseguido fazer sempre bem essa gestão de perceber que se alguém está a dizer alguma coisa é porque essa pessoa está infeliz não está bem. Não sou eu que não estou bem é a pessoa que não está bem. Sim. Não sei. E as coisas assim são mais... Tenho a minha mãe que acho que é o meu grande pilar nesta área que é uma mulher com uma inteligência emocional gigantesca com... E é um power de uma mulher. Um power de uma mulher. E eu digo muito isto se eu sou a pessoa que eu sou hoje que genuinamente gosto de apoiar outras mulheres e de incentivar outras mulheres é graças à minha mãe. Eu cresci. Eu nunca ouvi a minha mãe a dizer mal de outra pessoa de uma roupa de um cabelo de um trabalho e eu acho que por isso é que é tão importante as pessoas de que nos rodeamos. Eu cresci rodeada de uma mulher exemplar do que é que é respeitar e admirar outras mulheres e portanto e a minha mãe tem uma inteligência emocional e uma cabeça muito grande nesse sentido e sempre fez questão à menor crítica ou qualquer coisa que ela visse que me estava a afetar de me fazer entender está tudo certo contigo o que está errado é com as outras pessoas se alguém se está a dar ao trabalho de te querer fazer sentir mal com alguma coisa essa pessoa tem que estar muito pior do que tu alguma vez vais estar na vida portanto sempre tive esse suporte muito grande ao meu lado. Nesse processo os teus pais também se separaram não é? Sim mas eu era muito nova foi antes foi antes e foi uma separação super Nesse processo quer dizer nesse processo de miúda Sim mas os meus pais separaram-se super bem ainda hoje em dia estão lindamente sempre deram e sempre fizeram questão de pronto pais são pais e eu acho que nem toda a gente tem a sorte de passar por esse processo eu de repente sou uma sortuda Deus queira que não venham e coisas más não que seria mas não separaram-se lindamente e sempre sempre houve uma relação bastante cordial e de amizade e de acima de tudo muito respeito por aquilo que deixaram não é? que eu acho que é o mais importante tu podes ter as desavessas que tiveres com a pessoa que não podes deixar que isso passe para os teus filhos certo as escolhas que tu fizeste e não as escolhas que eles fizeram e pôr os filhos sempre à frente não é? Sim todas essas acho que isso é o mais importante e que infelizmente vemos muita gente a não o fazer e dá muita pena porque as crianças não têm culpa das escolhas dos adultos Olha, esse diamante em bruto entretanto começou aos 15 anos foi trabalhando 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 sem parar até agora sempre sempre no ativo agora ainda mais não sei porque é a sensação que eu tenho Sim eu acho e ainda bem não é? Sim que nunca me falo de trabalho mas acho que acho que estou numa fase muito boa da minha carreira tem sido tudo muito crescente as coisas não param de surgir e às vezes até na minha agência me dizem não é melhor dizeres que não eu digo não eu vou dizer que não quando estiver efetivamente cansada daqui a uns anos se hoje em dia eu tenho energia e tenho a garra e a vontade vou dizer que sim Se gostar do processo já escolhes já estás nessa coisa de dizer claro que sim aqui sim ali não claro que sim porque acima de tudo não só porque há uma imagem e uma carreira a trabalhar nós não nós eu falo isto porque a minha agência também é muito importante neste sentido eu não posso não posso querer dizer que todas as decisões são tomadas pela minha cabeça tu quando começas a gerir uma carreira é importante perceber certos pontos que às vezes eu sozinha posso não chegar lá e nós não construímos uma carreira para o agora eu não estou a trabalhar porque agora isto me vai dar mais dinheiro agora isto me vai dar mais visibilidade não eu sou atriz tu traçaste o teu objetivo como atriz eu quero trabalhar até ao fim da minha vida eu quero poder fazer todos os papéis possíveis e imagináveis todos os projetos possíveis e para isso há que construir há que ser sólido e há que ser coerente é mesmo uma coisa que te apeteça agora muito e de repente dizes isto mais tarde vai dar a geneira isto mais tarde pode não ser o caminho certo então digo não isso é muito bom e é muito bom tipo quando se começa muito novo ter assim alguém uma agência sim sim eu acho que como numa empresa não é acaba por ser uma coisa estratégica nós temos que ser estratégicos com o que é que queremos para o futuro então esse diamante em bruto começou assim completamente livre e solto e leve e até agora como é que foi foste aprendendo já foste estudar alguma coisa já já fui estudar estive o ano passado em Madrid em duas escolas é assim eu já andava há muito tempo a querer estudar não é porque depois tu vês só que não tinhas tempo ou seja se eu tivesse decidido ter o tempo eu podia ter lutido eu podia sempre dizer não a este projeto e vou estudar mas a verdade é que é um bocadinho assustador a ideia de de estares a dizer que não a trabalho uma coisa que tu queres fazer que tu gostas que vai ser importante para a tua construção de carreira principalmente tão nova para se calhar largares e ires fazer um ano de um curso então eu andava sempre à procura de o que é que é a coisa ideal porque se calhar os workshops que são importantes e que já fiz alguns mas não são coisas tão de aprendizagem são coisas de aprenderes perceberes uma coisa específica num momento da tua vida ou para um projeto específico eu queria alguma coisa que me tirasse quatro, cinco meses da minha vida e encontrei o ano passado em Madrid em duas escolas no Coraza que é das maiores escolas de teatro da Europa e no Centro de L'Actor que é uma escola nova que eu também gostei imenso mas madurei a maneira de trabalhar deles e todo o processo deles encontrei seminários no Coraza fiz um de quatro meses e no Centro de L'Actor fiz dois de quatro meses e aquilo era praticamente aulas o dia inteiro mas em X dias por semana portanto eu estava a conciliar os três ao mesmo tempo aproveitei que fui para lá e fiz ou seja uns numa vertente mais para o corpo e voz outra numa vertente mais psicológica de interpretar o texto e entenderes a tua criança interior e completei ali várias coisas diferentes e acho que fiz dentro daquilo que é a minha rotina e o meu tempo hoje em dia um bom apanhado porque a verdade é eu já tenho nove anos disto de muitas telenovelas é uma escola muito grande por muito que haja com muitos atores com os tops dos tops dos tops que é uma aprendizagem diária tens ali os professores todos ali é só agarrar quer os atores quer os diretores de atores quer os realizadores quer os coordenadores de projetos são uma aprendizagem diária todos os dias é uma vida em que tu estás lá das oito às oito em estúdio durante dez meses nove, dez meses o tempo que é uma novela em que tu estás diariamente a aprender eu sou uma pessoa que gosta muito de observar de estar no meu canto concentrada a ouvir e portanto tu aprendes muito daí e a verdade é se calhar não me faria muito sentido hoje em dia ir fazer uma escola de teatro porque já tenho muitas dessas bases em nove anos de trabalho não é? então acho que agora é um bocadinho ir mais à busca de coisas específicas que eu sinto que me estão a faltar faz aquele upgradezinho do que tu já tens e é uma coisa que eu quero e que eu sei que vou poder aprender para a vida agora comece um projeto agora quando acabar posso ir fazer outra coisa neste registro de um, dois meses ou às vezes até há workshops de uma semana e quinze dias que são tão intensos e tão transformadores que tu também sais lá de frente e com ferramentas novas portanto tenho uma curiosidade enorme muito básica sempre que me dizem isso é quando vocês vão tirar esses cursos tipo em Espanha é tudo em espanhol e tu tens de falar espanhol eu estive a dizer Shakespeare em espanhol estás a gozar? sim que é difícil isso é muito difícil porque já estás a aprender coisas Shakespeare nem fala e de repente tens de falar noutra língua que não estás familiarizado não é? é assim eu por acaso eu falo em espanhol e portanto a travessia da língua sem ser no Shakespeare que efetivamente como não é já em português é difícil como é aquela linguagem mais antiga ou seja não é o tom coloquial a que tu estás habituado porque eu falo bem porque também ouço muita música diariamente e vejo as séries e tudo mais aí se calhar houve uma pequenina barreira mas mas o resto o resto safaste mas é se já me tirou se já me tirou o tapete ir aprender eu de repente houve uma houve uma das aulas que foi super interessante em que nós escolhíamos menólogos e era toda uma construção de irmos experimentando 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 até à apresentação final e se fosse preciso num dia estavas ali a experimentar e corria tudo mal e na aula seguinte se tu não quisestes experimentar e quisestes falar sobre porquê correu tudo mal estava tudo certo e davam-te essa abertura e houve uma aula em que eu lembro-me de experimentar de ir fazer e de bloquear completamente a sensação de plateia de estar ali rodeada de outros atores porque era um curso para já pessoas profissionais que também já tinham trabalhado a sensação foi eu nunca tinha tido esta sensação na vida foi de eu quero errar e eu não consigo porque eu comecei tão nova e num meio onde de repente és obrigada a estar ali a 100% porque porque já estás já estás no projeto já estás fazendo uma novela que é o que eu já fiz mais já estás na novela e tens que fazer sim ou sim estás ali estamos a gravar a ação e tens ao teu lado os melhores atores do país e de repente não podes falhar não há espaço para experimentar não há tempo para falhar e ali eu queria falhar eu queria sair da minha zona de conforto e eu não conseguia eu não me permitia falhar e eu desabei em lágrimas e comecei e o meu o meu tempo dessa aula em vez de ser a experimentar foi a dizer ajudem-me tipo ajudem-me a falhar ajudem-me a não ter medo de falhar ajudem-me a arriscar e foi também uma das coisas que muito me transformou lá está estávamos a falar do processo e isso foi uma das coisas que muito me transformou eu saí de lá não sei se saí de lá melhor atriz saí de lá mais à vontade mas que eu saí de lá sem tanto medo de falhar saí e agora estás-te a permitir a isso sim isso é incrível já viste como é que é esse processo todo porque tu muito novinha às vezes há adolescentes não é jovens que passam por esta fase toda e nunca se olham para dentro porque o jovem está a olhar para os seus não é? sim em geral o cérebro lá explicam que o cérebro do jovem está a desenvolver aqui o córtex frontal claro vivemos mais por estímulos mais pelo grupo mais pelo não é? o espelho um bocadinho sim e tu tiveste que por causa de todas essas coisas olhar mais para dentro sim fazer essa procura essa busca sim se bem que eu acho que esta minha geração está cada vez mais aberta felizmente se fala cada vez mais da saúde mental da importância de te conhecer de te trabalhares há também vertentes cada vez mais espirituais ou o que for abordagens diferentes e novas que fazem as pessoas que têm feito estes jovens pensar querer perceber querer saber mas mas sim digamos que se calhar tive que tentar fazer um trabalho pessoal e tentar conhecer melhor um bocadinho mais cedo do que por norma é suposto é muito dito que estás aqui a falar disso porque há uma coisa que me irrita muito que é gerações acima dizem sempre mal da geração abaixo sempre mas sempre disseram sempre disseram sempre e acho que vai acontecer sempre mas esta geração dos telemóveis e do não sei quem ainda está a ser mais criticada e julgada culpa dos pais porque fizeram os telemóveis para nós comprar os telemóveis mas parece que é o fim do mundo porque eles não se ligam a nada e porque tu vês os jovens assim tu que és jovem é assim efetivamente há muita coisa não criticando a cabeça e a maneira de pensar dos jovens que todas estas tecnologias são um bocadinho assustadoras são eu ainda sou jovem mas apesar de tudo cresci e não é só porque cresci numa quinta a minha geração cresceu muito mais a brincar na rua e claro que já já existiam as televisões e as playstations e não sei o que mas apesar de tudo tu já tinha telemóvel o teu pai já tinha sim mas não era o telemóvel com as redes sociais e não era o teu exato e com o acesso constante à internet eu não tinha desde tão nova o meu telemóvel eu tive o meu primeiro telemóvel aos 13 e era daqueles que fazia as chamadas só para ligar os meus pais para vir e buscar na escola ainda não estás tipo meus filhos portanto eu também não eu não posso censurar e é o mundo a evoluir e se calhar as tecnologias são e têm que ser uma realidade na vida das crianças agora se se calhar se poderia não sei também não sou mãe e não vou julgar e não sei como é que é e não deve ser fácil teres que gerir outras vidas constantemente mas mas não achas não vejo positivo não vejo muito positivo este tempo todo não vejo positivo a quantidade de tempo e hoje em dia digo quando eu tiver filhos vou tentar gerir melhor se calhar chego na altura e não consigo portanto não dá não podemos apontar o dedo a ninguém claro claro que sim mas que acho que também acho hipócrita as gerações mais velhas quererem criticar os mais jovens acho porque a verdade é também estão sentados à frente da televisão por exemplo e estamos a criar com se calhar como em tudo na vida não é? há coisas que melhoram outras que pioram sim se calhar temos gerações mais agarradas às tecnologias e aos telemóveis mas também são gerações que por isso são mais informadas e que são mais empáticas que são mais respeitadoras com mais aceitação de muitas coisas que gerações mais passadas não tinham tanto não é? sim mais abertas mais abertas portanto o que se calhar nos traz de mau também nos traz de bom é como em tudo na vida eu acho que há que encontrar um meio termo que estamos à descoberta não é? sim tu fizeste esse caminho percebe-se que tu foste trabalhando não é? todas essas tuas coisas olhando para ti foi uma coisa pensada ou é uma coisa que tu precisas e deixa-me buscar isto para ficar mais forte agora porque é que eu tenho medo de falhar como é que eu posso este ano vou arriscar como é que fazer esse trabalho que é giro porque acompanha a tua profissão mas a tua pessoa eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva eu gosto muito de sempre me foi muito natural querer perceber-me e eu paro efetivamente para pensar sobre as coisas se calhar se eu não quisesse perceber porque é que as coisas me estão a acontecer eu não fazia tanto este trabalho pessoal mas não sei eu desde muito nova comecei a escrever isso também sempre me ajudou muito porque havia muitas coisas que eu não percebia que sentia ou que estava a passar até a se escrever e acabei por encontrar aí uma ferramenta de autoconhecimento e ao encontrar sem querer essa ferramenta de autoconhecimento que eu comecei a escrever sem querer de repente escrevia para desabafar começou-me a ser natural e hoje em dia quando preciso então sei exatamente o que é escrever que vou aliviar e deitar cá para fora o que preciso e foi ao começar a exteriorizar isso e a perceber o que o autoconhecimento e o que perceber me trazia que eu percebi ok isto é super importante porque quando eu paro para pensar sobre o que eu estou a sentir sobre o que eu quero sobre o que me vai fazer melhor ou não eu dou por mim a estar em fases mais felizes da minha vida e portanto cheguei à conclusão que é uma bola de neve quando tu queres perceber-te e quando tu queres resolver-te tu consegues claro que há coisas e processos mais difíceis que outros mas é que é sempre um passo para a frente sim mesmo que não seja tipo o caminho todo se tu não quiseres sempre a melhorar não é? é sempre um passo à frente na vida nós nunca vamos estar por muito que queiramos fingir e estar presentes e estar disponíveis nós nunca vamos estar bem com os outros se não estivermos bem connosco próprios é um clichê mas é verdade e eu tenho vindo a aplicar isso em mim na minha aprendizagem diária e quanto mais eu quero ser a minha melhor versão e eu quero estar bem comigo mesma mais eu vejo as coisas à minha volta a fluírem de forma bonita e natural e mais trabalho me surge e melhores ficam as minhas relações com as pessoas que me são próximas portanto a vida é mesmo é mesmo um ciclo e uma coisa energética e tu tens que trabalhar para as coisas à tua volta fluírem porque se tu deixares tudo para depois e empurrares as tuas dúvidas ou para os outros não tens essa responsabilidade ou para os outros mas se tu deixas se tu varres para debaixo do tapete as tuas dúvidas os teus medos as tuas inseguranças tu não as estás a curar tu não as estás a ultrapassar e elas vão estar só ali a limitar-te a ser uma voz na tua cabeça que te limita que te condena e que não te permite ser a tua melhor versão porque tu não tens que ser a melhor pessoa do mundo tu não tens que ser o melhor no que tu fazes mas tu tens que ser o melhor que tu consegues ser e tens que trabalhar nesse sentido é muito incrível isso e a tua página que tu criaste é para passares um bocadinho isso aos outros no fundo um bocadinho de empatia não é? de autocuidado e se aliás cuidado com os outros se as pessoas descerem na minha página até começou numa fase não tão bem resolvida e tão e tão segura da minha vida e de mim própria era puros desabafos uns dias era super feliz outros dias era mais triste é muito desnumina a página tem textos e qual era essa fase que estavas a viver? porque é que resolveste fazer a página? acho que se calhar foi só mesmo da adolescência e de nos estar a descobrir e temos muito mais porquês e achamos que se calhar as coisas são dez vezes pior do que realmente são não é? e os primeiros desgostos de amor e essas coisas pelas quais sofremos sempre mais do que hoje em dia e as amizades e tudo é intenso tudo é muito mais intenso e então eu escrevia sentia escrevia libertava apostava e comecei a ver as pessoas identificarem-se se calhar por ser tão real e sem filtros comecei a ver as pessoas identificarem-se muito hoje em dia se calhar tento fazer um bocadinho o trabalho de mesmo que eu tenha dias maus porque tenho e é importante relembrar que temos e eu estou aqui num podcast numa entrevista a dizer eu tenho dias maus portanto não é que eu finja que eu não tenho dias maus agora fazem parte sim agora eu também acho que que se calhar é importante se eu estou numa fase tão boa da minha vida mesmo que eu tenha um dia mal eu fazer questão da mensagem que eu passo a ser positiva e portanto nesta fase ultimamente e nesta fase da minha vida que não sei se será para sempre as coisas que eu tenho partilhado são maioritariamente positivas porque eu quero é que as pessoas leiam os meus textos e se identifiquem com as coisas positivas e se calhar se estão a ter um dia mal mudem o seu dia para melhor e não se calhar partilhar um texto ainda que genuíno de um dia mais triste e as pessoas leiam e fiquem mais tristes ainda portanto tenho tentado nesta fase da minha vida passar uma mensagem mais positiva e às vezes também por exemplo uma relação que acaba uma coisa que um drama que estamos a viver e não falo da morte porque isso aí nós passávamos sim mas sei lá uma relação que acaba ou qualquer coisa assim um trabalho que somos despedidas faz de conta sim mais tarde se calhar foi um favor que nos fizeram sim completamente portanto agora isto também tem aqui o tempo que resolve as coisas agora pode parecer um drama sim e mais tarde foi a vida a levar-te para o caminho certo acho que a mulher que eu sou hoje tudo o que eu sou hoje tudo o que eu sei que mereço que aceito que não permite menos de que é definitivamente por aquilo que eu passei portanto ainda bem que passei porque se calhar se não tivesse passado por uma coisa ou experiências mais negativas viveria às coisas hoje em dia de forma mais mediana às vezes se calhar é preciso estar em certos extremos para perceberes o que é que não queres e o que é que não aceitas e o que é que não permites são as maiores lições mesmo não é? eu acho que aprendi muito mais quando quando fui lá abaixo não foram muitas vezes mas é verdade quando tive um desgosto de amor ou quando ou quando aquela pessoa eu percebi que aquela pessoa não era para mim isto nem é um ensinamento tipo já sei o que é que é para mim então pelo menos aquilo não é exato não é? tiveste muitos desgostos de amor não não tive um o meu primeiro amor ficou um bocadinho mal sim já eras assim famosa? foi logo foi logo no início começou foi aqueles amores de 15 anos sim mas de resto já tive alguns amores e acho que todos não olho para trás com nenhum rancor ou desgosto para nenhum acho exatamente isso que todos foram um capítulo importante na minha vida eu acredito hoje em dia tenho visto muitas coisas assim se calhar um dia deixo de ver mas eu acredito muito que as pessoas são capítulos nas nossas vidas e que nos vão sempre trazer alguma coisa para aprender alguma lição e que às vezes por mais que achemos que gostamos dessa pessoa e que a queremos na nossa vida esse capítulo terminou e há que saber deixar ir e eu tenho tido muito essa filosofia e acho que é importante porque às vezes queremos prender nem só pessoas situações queremos nos prender a coisas que já não fazem mais parte da nossa vida e temos demasiado medo de deixar ir quando quando está outra coisa à nossa espera enquanto se não fecharmos bem essa porta não se vai abrir a outra é isso às vezes é mesmo melhor encerrar os capítulos e permitir-nos deixar as coisas ir porque senão as coisas novas e melhores e que têm que vir não chegam tu agora tens capítulo ou não tens capítulo? não se pode falar disso está fechado? eu estou num capítulo de chá ok e foi fácil também essa parte vamos passar à frente vou fazer outra pergunta foi fácil também essa parte de adolescência e juventude ser uma figura pública e ter tudo isso por acaso tu até contidas as pessoas não sabem muito não sabem muito da tua vida agora me perguntaste se eu tenho capítulo e eu digo a minha vida está cheia de capítulos qual é o capítulo que é não acho que sempre fiz questão de ser reservada nesse sentido e principalmente por proteger as pessoas que passam pela minha vida tal como também sou muito reservada com a minha família alguém te disse isso ou foste tu foi sempre eu que tomei essa decisão sempre fui muito consciente que isto é a vida que eu escolhi e de que as pessoas na minha vida não têm que fazer parte disto mesmo que não lhe estraga nada de mal tipo até os meus irmãos não acho que evite sempre ao máximo partilhar porque porque é porque é a vida deles nunca sei o impacto que pode ou não um dia vir a ter e portanto isto é a vida que eu escolhi e não a vida que as pessoas à minha volta escolheram e portanto faço questão de ao máximo sempre proteger as suas imagens e a sua privacidade como é que como é que está esta fase da tua vida agora como é que tu agora estás incrível já 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 vale tudo acabaram acabaram-se agora sim e vais gravar vais fazer o que vou gravar vou começar uma série para opto psique ok assim boa 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 estou muito feliz com o projeto acho que vai ser muito diferente daquilo que já fiz muito desafiante também já fizeste outra série para opto fiz a lista a lista como é que foi essa super bem era assim diferente mas foi muito foi muito bom a união do grupo o elenco era assim todo muito jovem portanto nós demos-nos lindamente e adorávamos genuinamente gostávamos de ir trabalhar todos os dias para estarmos com os outros portanto foi desafiante também tem isso eu estava muito pensada na altura também tem as pessoas sim 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 aliás maior parte das vezes as pessoas fazem os projetos se calhar tu de repente a personagem de repente a personagem dá uma volta que tu não gostas tanto não te está a desafiar tanto por algum motivo ou está mas e ter as pessoas à tua volta com quem és feliz a trabalhar faz toda a diferença porque as pessoas também te ajudam a construir o teu personagem sim é como ir para um escritório e não adorares aquela tarefa mas estás ali com o teu grupo de colegas que estás bem e a coisa pronto claro que a vida são pessoas acaba este projeto mas há de vir outra coisa gostas mais se Deus quiser exato mas sim gostei muito e agora o que é que vais fazer pronto vais fazer esta série vou fazer esta série e o resto estás por agora é isto estás aberta a dizer sim e não exato conforme o teu que tens na tua cabeça exatamente conforme a estratégia e o plano para a minha vida olha adorei ter-te cá ai obrigada eu já sei que me trouxeste alguma coisa para me mostrar para mostrar certo porque a tua caravana já deve estar muito cheia está cheia ela já quase não anda já nem deve ter a relação só na caravana não não olha trouxe comecei há pouco tempo journaling certo e decidi olha vou fazer estou numa fação boa da minha vida de arriscar de ser criativa de fazer coisas novas e pronto e comecei está aqui a data comecei a 2 do 4 4 de abril já não sei quantas anos 2 de abril de 2023 e basicamente trouxe isto porque porque tem-me feito bem e é um conselho que eu gostava de dar às pessoas eu venho aqui e ora escrevo ora pinto olha isto é a areia da praia que eu colei ai que giro é tipo quase um diário se calhar olha sabes o que é que diz aqui são poucas as coisas na vida que um mergulho no mar não resolve isto muito provavelmente foi um dia menos bom certo em que eu dei um mergulho que me soube tão bem e o dia passou a ser melhor e tens toda a razão e é uma coisa tão simples ao alcance de quase toda a gente e eu fiz questão de escrever e basicamente é um caderninho que anunçamos comigo e onde eu escrevo textos meus frases que eu vejo que gosto que giro e tem desenhinhos e não sei o que faço desenhos como é que se vê Luzia mas aliás não está aí algum capítulo que não se pode mostrar mas sabes uma coisa eu estou a ler um livro sobre não tem nada a ver dois nas costas ok crónicas só que aquilo vai para além das dois nas costas vai para tudo o que é físico sim e então depois aquilo levou-me a um podcast ou primeiro foi o podcast depois foi o livro foi assim uma coisa já não sei muito bem e então elas aconselhavam a fazer o bad journaling que é quando tu estás mal e tu libertas tudo mas mesmo mal o pior que há chamas nomes palavrões libertas tudo daquela situação não sei o que porque tudo isto é tensão não é? sim sim e então quando tu libertas portanto estás a libertar o bom mas também estás a libertar o mal e é muito agir e eu acho que isto de libertar é como quase ir a um psicólogo não é? sim eu comecei este quer dizer não é não tira o psicólogo da equação vão sempre ao psicólogo é porque tem muito cuidado com o que digo o journaling não retira o psicólogo ok? imagina continue mas eu até tenho feito isto mais numa de sabes que eu acho que nós às vezes na vida há muitas coisas que nós já sabemos e damos por garantidas mas esquecemos-nos de nos relembrar dessas coisas e de nos perguntar essas coisas diariamente por exemplo eu agora abri aqui esta página e dizia que foi uma coisa que eu até postei no meu Instagram há uns tempos o que farias agora se não tivesses medo de falhar? quando foi a última vez que te sentiste desafiado? isto são perguntas tão banais mas que te obrigam a parar e a pensar nisso não é? e que nós devemos fazer diariamente a nós próprios ou seja não é que é o que farias agora com a tua vida se não tivesses medo de falhar ah pá ia viver para o México e não é que tu tenhas que mudar a tua vida radicalmente sim na tua vida mas faz esta pergunta a ti próprio para que te relembres o que é que realmente fascina motiva interessa e que o possas adaptar nas pequenas coisas no teu dia a dia para consequentemente estares e seres mais feliz certo e se calhar vão para o mesmo trabalho mas antes vão dar uma caminhada sim por exemplo e já vão com outra postura sei lá são pequenas coisas que podes acrescentar ao teu dia a dia que nós achamos que não temos tempo e claro que muitas das vezes não temos efetivamente mas se calhar se gerirmos melhor aquilo e se tirarmos aquela hora que passámos no TikTok ou no Instagram ou não sei o que arranjamos esse tempo é isso olha adorei ter-te cá tu és uma miúda espetacular manda um beijinho a tua mãe que já não a vejo há mil anos é muito querida é um mulherão é um mulherão e pronto adorei espero que tenhas gostado desta viagem da caravana gostei muito onde é que estamos já chegámos já chegámos já cá estamos gostei muito obrigada um beijinho muito grande obrigada boa semana e já sabem olha escrevam mandem cá para fora as coisas boas e as coisas menos boas que acho que melhora sempre um bocadinho a nossa vida e o nosso dia a dia beijos e o nosso dia